Música Projetos da governadoria dominaram os trabalhos da reunião extraordinária da comissão mista desta quarta-feira. Um dos principais destaques foi a aprovação de projeto de lei que cria 800 novos cargos comissionados na administração estadual. Mais de 500 colocações vão ser destinadas ao VAPT-VUPT e o restante para o DETRAN e o gabinete militar. Apesar das críticas da oposição, o líder do governo na Assembleia argumenta que os novos cargos vão suprir a demanda por servidores nos órgãos contemplados. Na verdade o que nós estamos fazendo é só dando uma realinhada, tendo em vista que foi questionado pela justiça e o que nós queremos é fazer uma coisa tranquila e transparente. Esse projeto é para equacionar problemas que estamos tendo nos VAPT-VUPT, nos Ciretrans, para que nós possamos voltar a ter o atendimento de qualidade que tinha antes. Também foi aprovada matéria que permite ao Tribunal de Justiça de Goiás instituir programa de recuperação de créditos de custas judiciais que estejam inadimplentes. O deputado José Nelto acrescentou ao texto emenda aditiva que cria comarcas nos municípios de Cesarina e Indiara. É muito grande a cidade de Indiara, fica na BR, também a cidade de Cesarina. E são cidades que estão crescendo, crescendo muito. E hoje é um pedido muito grande da população para a instalação de uma comarca, tanto em Indiara como na cidade de Cesarina. Outro projeto do Executivo que foi aprovado redistribui as vagas de praças combatentes e de músicos do Corpo de Bombeiros. Após encerramento da comissão mista, os projetos que geraram mais debate, todos de autoria do governo, foram apreciados em sessão extraordinária aqui no plenário. Entre eles está o que cria o sistema de conta única do Tesouro do Estado. A proposta, aprovada em primeiro turno no plenário, foi criticada pela oposição. O grande risco da conta única é o seguinte, pega-se os dinheiros de fundos específicos, como fundos de educação, da saúde, da habitação, que teriam os recursos da união, que seriam destinados especificamente para aquele fim específico do fundo, como habitação, saúde, e cai na conta do Tesouro. Vira fluxo de caixa do governo. Então, o que é que isso pode ocorrer? Isso pode ocorrer o quê? Que as políticas públicas específicas desse fundo deixam de ser alcançadas para que o governo use, o governo estadual use esse dinheiro no seu dia a dia. Aí chega no final do ano, devolve o dinheiro para esse fundo, restitui-se, cancela alguns restos a pagar, alguns empenhos. Passa-se o ano para não se transformar uma pedalada, como se transformou na Dilma. E no começo do ano, novamente, volta-se o dinheiro para a conta única do Tesouro e passa a ser dinheiro do caixa único do Tesouro Estadual, deixando de fazer a função social dos fundos, que é o investimento em áreas específicas. Em seguida, a PEC do Teto dos Gastos foi submetida à segunda votação. Antes, os parlamentares aprovaram, por unanimidade, a exclusão do dispositivo, que permitia a equiparação dos procuradores da Assembleia aos demais servidores de carreira jurídica do Estado. A PEC foi, então, aprovada com 29 votos favoráveis e apenas 11 contrários. A base governista comemorou o resultado e acredita que a proposta vai garantir a economia de recursos necessária. Olha, com certeza, é uma lei difícil, situações difíceis que todo o povo goiano está passando. A gente vive um tempo onde nós estamos tentando resgatar a empregabilidade, estamos tentando viabilizar o Estado e sair de toda essa crise. Quando eu falei que é a PEC da responsabilidade, é porque dentro do que é possível, nós fomos ao máximo no diálogo e na articulação com o governo, para que fosse garantido, de forma especial, os direitos. Por exemplo, o caso dos 5M, ele seria retirado. Outras situações estão sendo suspensas por um tempo, daqui a três anos vai ser reavaliado. Então, nós trabalhamos muito para que aquilo que é conquista, que está garantido, não seja retirado. Aquilo que foi suspenso, nós acreditamos que em pouco tempo nós conseguiremos, a partir de uma reavialização, retornar para o servidor. O presidente da Assembleia Legislativa reforçou que as promessas de benefícios aos servidores da educação, saúde e segurança pública vão ser integralmente cumpridos. Nós aprovamos um projeto de emenda à Constituição. Nós vamos obedecer aquilo que a Constituição rege no Estado. Por isso, um projeto que teve ampla discussão, um projeto que houve amplo debate, agora a oposição perdeu o discurso que ela tinha, porque a partir do momento que essas conquistas foram alcançadas pelos deputados da base, a oposição perdeu o seu discurso. Legenda Adriana Zanotto